Esta é a voz. Hoje vão ter que provar que têm andado atentos uns aos outros. Luís vai imitar a Bernardina como se fosse a sua gêmea. Daniel irá imitar a Liliana. Tiago terá que imitar o Carlos. A Jéssica e a Tatiana vão imitar o António. Carlos! O que é que andam a fazer? Estou a passar. O que estava a falar aqui sobre o que o Dani me fez? Carlos, já me estou a passar, Carlos. Já me estou a passar, Carlos. Aquele gajo, pá. O que é que o Chaco fez agora? Anda a olhar para o c***, para o tio de p***. Anda para o meu c***. Anda. Onde é que é isso? Se é que ele mete os olhos, anda a olhar para o tio de p***. Deixe-te ser totó. Se que é nervado. O que é que se passa? O Dani também. Calme-te. O Dani também deu lá para o teu. O Tiago anda a olhar para o p***. Para o branco. Ali Luís. Dani, desiste de calma. Não me vinha dizer que não. Eu o vi, eu já o conheço. Don't forget. Don't forget. Deixa eu o conheço, Carlos. Vocês defendem. Já estou a ficar nervoso. Carlos. Já estou a ficar nervoso. Já estou a ficar nervoso. Carlinho, 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 já estou a ficar nervoso. O Dani está assim, a meter-se com a Xana. Achas isso normal? O que? Ai pá, vocês também vendem coisas que é que tem agora. Claro, não tem mal nenhum. Ai pá, realmente. Tipo, nós estamos num jogo. Acho normal o Dani está a ser para olhar para a Xana. Não. Não te metas a pau, não. Não te metas a pau. Pui, me giro. Faz de vela. Eu juro que parto ao P***. P***, tens de calma. Tens de pensar no teu filho, P***. Tens de pensar no teu filho. É o pior é que eu acho dele. Eu levava-te lá para Baial. Olha que tu tinha jeitinho lá. Não digas isso que eu não habitava lá no Hei das Vacas. Ai não, mas eu também tenho porcos e galinhas. Vinhas comigo para as feiras, vendas chorichas. Não és tu que gostas muito de bacon. Gosto muito. Faço. Mas diz uma coisa. Se tu não compras umas flores a uma mulher, tu queres coisas à tua deusa grega. Eu abri uma sessão e de vez em quando lá te presenteava com alguma coisa. É o coitadinho. O que é que eu sofri nestes três anos que estive com ele? Aliás, sou que sofri. Gostas muito dele ainda, Bibi? Gostas-me de um cabr*****. Oh, cabr*****. Oh, Irieta, mas tu gostas de um cabr*****. Mas uma vez íamos no alvo a pendular. Não sei se tu estás a ver. Foi assim que eu descobri que eu me traía. Quando pego-me, lutava. Tu peguei conversas com gajas. A Sé misturou o Piroca. Piroca! Vocês já sabem o que eu passei. Foram dois anos de tudo. Isto passa, já estou bem. É sim, é sim, é sim. Incha, desincha e passa. Hoje eu não esqueço de dizer. Incha, desincha e passa. Comigo que passa muito rápido. O porto passa rápido. Incha, desincha e passa, estúpido. Incha, desincha e passa. I try, the sun is so good to me. Opa! Bibi, estás com afrontamentos? Ai, que calor. Oh, Bernardina! Oh, pô! Anda cá, porque a tua Bibi está a ter um afrontamento. Vai ter um segundo cabis. Está muito calor nesta casa, pós. Eu tenho que dar umas fregues no Tiago. É hoje. Hoje eu não me chamo Bernardina de Brito. Estás a ver? Tu dizes essas coisas todas e fazes mal, mas tu não consegues viver sem ele. É só o que ele sabe fazer, é isso, é o que ele tem de bom. Estúpido. É só o que ele tem de bom. É só o que ele tem de bom. Olha com isso. As pessoas lá em casa não vir. Eu quero saber. É a única coisa que ele tem de bom. Tenho que acordar. Ai, ué. Domingo de manhã. E a mão da minha juja. Ué. O canto isto tão bem, carlinho. E a mão da minha juja. Uou, ué. Ai, que isso. Vocês são bem, carlinhos. Quem é isso? Ai, eu ligas. Segura, meus pedros. Segura, segura. Carlos, quem é este? Não sei. Olá. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ah, mais um c****. Olá, quem é este? Não, não é isso. Não te metas a pau, não. Não te metas a pau. Fui, me juro. Faz de vela. Eu juro que parto ao pé. Bita, tens de ter calma, Bita. Tens de pensar no teu filho, Bita. Tens de pensar no teu filho, Bita. Tens de pensar no teu filho. É o pior é que eu gosto dele. Eu levava-te lá para Baial. Olha que tu tinhas jeitinho lá. Não digas isso, que eu não habitava lá no Hei das Vacas. Ai, não. Mas eu também tenho porcos e galinhas. Ai. Tinhas comigo para as feiras, vendas chorichas. Não és tu que gostas muito de bacon. Gosto muito. Fácil. Mas diz uma coisa. Se tu não compras umas flores a uma mulher, tu queres coisas à tua Deus a grega. Eu abri uma sessão e de vez em quando lá te presenteava com alguma coisa. Oh, coitadinho. O que é que eu sofri nestes dois anos? Aliás, sou que sofri. Gostas muito dele ainda, Bibi? Gostas de um cabr*****. Oh, Bibieta, mas tu gostas de um cabr*****. Hoje uma vez íamos no Alfa pendular. Mas eu sou de estar sabendo. Foi assim que eu descobri que eu me traía. Quando pego-me no Tabar, tu pego conversas com galhos, assim misturou o piroca. Piroca! Você já sabe o que é para ser. Foram dois anos. Isso passa, já estou bem. É sim, é sim, é sim. Incha-te, desincha e passa. Hoje eu não esqueço de dizer, incha-te, desincha e passa. Comigo, passa. Você está aqui? O que é que o Chaco fez agora? Anda a olhar para o c*****, para o teu c*****. Anda para o meu c*****. Anda. Onde é que é isso? Deixa de ser totó. Deixa de ser totó. Fiquei nervado. O que é que se passa? O Dani também. Calma-te. O Dani também, anda a olhar para o teu? O Tiago, anda a olhar para o c*****. Para o meu c*****. Para o meu c*****. Dani, és este calma. Não me vinha dizer que não. Eu vi, eu já o conheço. Don't forget. Don't forget. Deixa eu o conhecer, Carlos. Vocês defendem. Já estou a ficar nervoso. Já estou a ficar nervoso. Carlinho, está picando a carlinho. Carlinho, está picando a carlinho. Carlinho, está cá. O Dani está assim. É, meter-se de caixana. Achas isto normal? O quê? Ai pá, vocês também vendem coisas. O que é que tem agora? Claro, não tem mal nenhum. Ai pá, realmente. Tipo, nós estamos num jogo. Muito rápido. O porto passa rápido. Incha, desincha e passa, estúpido. Incha, incha, desache e passa. I tried. The sun is so good to me. Opa. Vivi, estás com afrontamentos? Ai, que calor. Oh Bernardina. Oh pô. Anda cá com a tua Vivi. Está a ter um afrontamento. Vai ter um segundo Kevin. Está muito calor nesta casa, pô. Eu tenho que dar uma esfrega no Tiago. É hoje. Hoje eu não me chamo Bernardina de Brito. Estás a ver? Tu dizes essas coisas todas e fazes mal, mas tu não consegues viver sem ele. É só o que ele sabe fazer. É isso que ele tem de bom. Que estúpida. É só o que ele tem de bom. É só o que ele tem de bom. Esta é a voz. Hoje vão ter que provar que têm andado atentos uns aos outros. Luís vai imitar a Bernardina como se fosse a sua gêmea. Daniel irá imitar a Liliana. Tiago terá que imitar o Carlos. A Jéssica e a Tatiana vão imitar o António. Carlos! O que é que andam a fazer? Estou a passar. Estou a falar aqui sobre o que o Daninho fez. O que o Daninho fez. Carlos, já me estou a passar, Carlos. Pipi, pipi. Já me estou a passar, Carlos. Opa, que raspa. Opa. 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 Para disto.